Fala rapaziada, malvadão na área, aí quem tiver o contato aí do Dan White, esse careca, fala pra ele assim, ó, o malvadão quer lutar, não bota no UFC, coda-se, qualquer um, vou lutar, o único jeito de eu ganhar um dinheiro, porque não dá não, irmão, desisto, porra, sempre tento fazer uma fezinha no UFC, não dá pra ganhar, só perco, não dá pra fazer nada, meu irmão, tem tanto lutador, tu nem sei quem é quem, como é que eu vou apostar que eu nem sei quem é quem, meu irmão, fora as treta, eu já me liguei, chega lá e tipo assim, põe o cara, é, 14 vitórias, aí bota o cara pra lutar com o cara que tem 3, porra, automaticamente tu vai apostar no cara que tem 14 vitórias, só que como tu não conhece, lutador pra caramba, não sabe que esse de 3 vitórias, é um moleque que tá o aço, solta a cama, erra, erra, é o caralho da mortal, ninja, e tu se atrasa, eu só tô me atrasando, e vou te falar, se a gente quiser, esse ano, se o UFC tentar fazer um jogo, eles sempre fazem um jogo, esse ano vai ter que ser igual o Final Fight, Double Dragon, jogo de fase, irmão, de fase, porque é muito lutador, irmão, não tem como mais ser jogo 1 contra 1, é fase, tu vai passando as fases, lutando com um montão, no final bota o Chefão, bota o Anderson Silva, o Minotauro, aquele, o Adesanya, tá ligado, pra ser o Chefão, que vai ter que ser jogo de fase, dá não, irmão, se botar 1 contra 1, vai ter mais, porra, vai ser maior que a torre do Mortal Kombat, tá ligado, vai ser, meu Deus, vai ter 50 fases, meu pai eterno, dá não, irmão, eu tenho que pegar esse careca, não tá eu e tu, eu e você, tu não é metida braba, sou careca, eu e você, vou meter a mão na tua cara, chega, vou matar a vontade que todo mundo tem, vou meter a mão no teu score, tá decidido, manda o recado pra ele aí, malvadão falou que vai te meter a mão no score, tá ligado, né?